Alô, Brasil! Vai! Joga a mãozinha pra cima, vai! Tá chegando a hora, tá chegando a hora! É melhor já ir, é melhor já ir se acostumando! Tá! 2022! Chama o mito! É o presidente do povo que chegou pra resolver Veio salvar o Brasil e derrubar o PT O povo aqui não é besta e não quer mais apanhar Agora é Bolsonaro, chega pro lado de cá Se tu tá pensando ainda, eu vou ajudar você É só votar 22 pra não votar o PT! Eu voto no 22, tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-me 22! Eu voto no 22, tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-me 22! Alô, minha juventude do Brasil! Quem é 22? Levanta a mãozinha pra cima, vai! Vai! E faz o 22! E faz o 22! Dá-me Bolsonaro! É o presidente do povo que chegou pra resolver Veio salvar o Brasil e derrubar o PT O povo aqui não é besta e não quer mais apanhar Agora é Bolsonaro, chega pro lado de cá Se tu tá pensando ainda, eu vou ajudar você É só votar 22 pra não votar o PT! Eu voto no 22, tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-me 22! Eu voto no 22, eu voto no 22 Tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-me 22! Decorou? É só digitar 2, 2 e confirma! Vamos nessa força, Brasil! É Jair! É Jair Bolsonaro! É 22! É Jair Bolsonaro! É Jair Bolsonaro!